Muito boa noite, acabamos agora mesmo de chegar ao final do dia 1 do main event da etapa 4 da Salveiro de Póquer Season. Temos 92 jogadores em prova, 108 que entraram, amanhã ainda temos 2 níveis de late registration e quem vier já não vai poder ganhar aqui o que o João ganhou. Ele, ao que tudo indica, e fazemos sempre esta ressalva porque é muita gente e às vezes pode falhar qualquer coisa, mas João, 174 mil e 300 fichas, do que vi e eu vi, teve mãos e a coisa foi normal? Disseram-me bem, vi bem ou nem por isso? Sim, foi um dia onde tive muitas mãos fortes, onde o jogo correu bem, bateu muito bem e ganhou. Espero que amanhã continue a correr assim, o que será muito bom. Joguei numa boa mesa, com bons jogadores e correu bem, pronto. Esperamos amanhã um bom dia de jogo. João, quando nos corre bem a nós, tem que correr um bocadinho menos bem a quem está do outro lado e parece que foi isso que aconteceu. Temos boas mãos, muitas vezes não conseguimos materializar, não é? Temos asas na Big Blind e há um walk, mas não. Houve sempre um malta ali com o jogo para pagar, não é? Exatamente, sempre malta que tinha jogo para pagar, com boas mãos, mãos até que possivelmente quase ninguém imagina que estão atrás e assim correu, mais até do que uma, umas três ou quatro mãos e assim se conseguiu chegar a esta soma de fichas, porque a mesa onde estou a jogar é uma mesa de muita qualidade, aliás, basta dizer as pessoas que estão lá que são todas conhecidas neste mundo do Pocah, não é? João, houve uma diferença de 4.300 fichas que fez com que estivéssemos agora aqui a falar, houve algum tipo de pressão, porque obviamente vocês estão na mesa, sabem isto, olham para a frente, vêem uma stack destas, algum tipo de pressão menos positiva tendo esta entrada como prémio neste dia 1, que não significa nada para além dos 500 euros de entrada de meio no vente? Não, não tenho qualquer pressão menos positiva, fiz o primeiro dia normal de jogo, com confiança, tive boas mãos, não tive minimamente preocupado se estaria de chip líder do torneio ou não até ao fim e cheguei cá ao fim e afinal estava mesmo de chip líder e aqui estamos, prontos para um segundo dia amanhã. É isso mesmo. João, muitos parabéns por esta entrada, 500 euros, entrada no main event da Solverde Poker Season, este homem é, ao que tudo indica aqui pelo quadro, o melhor de 92 que ainda estão em prova, como disse logo no arranque do vídeo, amanhã vocês ainda podem vir jogar, o torneio vai começar às 14 horas e durante os primeiros dois níveis vão ter oportunidade de entrar ou reentrar, caso alguma coisa corra de forma menos positiva, 300 euros de buy-in, stack inicial de 35 mil fichas, mais 10 mil que podem adicionar como extra stack e níveis de 45 minutos, para quem está preocupado com o futebol não precisa estar porque dá-me ideia que a coisa vai parar aqui para que se veja o jogo, a malta quer, parece que vão ver esse desejo concedido por parte da direção, por isso fica o convite ao Telecasino Chaves, meio evento às 14, sai de evento às 17 e às 22, por isso, malta, há motivos para vir jogar, venham desafiar este homem e pronto, amanhã voltamos a ver-nos aqui, já sabem, o live reporte para o grpt.com.